Bom galera, como o Luri acabou e não tinha mais como pegar o Pokémon, o que eu fiz? Eu fiz isso daqui ó, isso daqui vai chocar os meus ovinhos ó, vai chocar os meus ovinhos Será que você não pegou o... Vamos ver Eu acho que isso daqui é a menor velocidade que tem Olha, ele vai ficar andando ali Bom, faltam 1.6km pra um ovo pra mim e o outro faltou algum Então eu vou deixar assim ó, eu vou deixar assim ó Ele andando que assim vai contar a quilometragem É um jeito de você chocar os seus alvos sem sair de casa né Você que não pode chocar os alvos Tipo igual eu, eu não posso agora, daqui a pouco eu tenho alguma coisa pra fazer Eu vou deixar chocando aqui ó Tipo isso daqui vai contar como quilometragem ó Tudo, tudo Então isso daqui vai chocar os meus ovinhos Então quando os meus alvos estiverem quase chocando Eu volto e mostro pra vocês, beleza? Eu espero que dê alguma coisa bom mano, pelo amor de Deus ó Vamos ver ó lá 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 Então eu vou deixar aqui a moção vai jogá-la um pouco E eu vou ver depois o que vai dar isso daqui né Então vamos ver se isso daqui vai dar certo Então meu, isso daqui é um macete pra vocês Como chocar os seus alvos sem sair de casa É só pegar um ventilador de chão Amarrar E chocar os seus ovinhos bonitinho Então é isso aí galera Daqui a pouco eu volto, beleza?